Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha só tá, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão, só sucadão, só sucadão Rolando até de madrugada É pras mulher, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo E aí, DJ Swift, eu fiz o original E aí, DJ Swift, eu fiz o original Na minha só tá, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão, só sucadão, só sucadão Rolando até de madrugada É pras mulher, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo Mete o dedo Tchau 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 Tchau